Nossa tia aqui, tio Nelson, Marcelo, com a gente hoje em especial, nós estamos comemorando os 89 anos da tia Anice, na verdade foi no dia 4, né? E hoje é 7, é isso? Isso. Hoje é 7. Deixamos pra nos reunir hoje, porque é sábado e porque é o número maior de pessoas estariam no dia de hoje. A tia é uma pessoa muito querida, muito amada na família, nós filhos da família Soares, temos muito a agradecer, somos muito gratos pela tia Anice, que sempre esteve com a gente em momentos que a gente precisava, ela estava com a gente, na perda da minha mãe, ela marcou presença por longos anos, com uma certa frequência e nós estamos muito felizes de poder estar comemorando hoje mais um ano de vida. E eu peço a Deus que dê a ela muitos e muitos outros anos de vida e que a gente possa comemorar muitas outras vezes, quando ela completou 80 anos, ela também veio pra Tupi e nós também comemoramos os 80 anos dela aqui. E vamos comemorar os 90 anos e os 100 anos, sabe? Não só os 90 anos, mas os 100 anos, os 10 anos, sabe? E é muito gostoso poder ter nós aqui, a gente estava com muita saudade, eu sempre que fazia contato por telefone, pelo WhatsApp, eu dizia, venham, 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 né? E eu estava esperando o momento oportuno e eis que aconteceu o momento oportuno. Eu agradeço o Marcelo, que é o meu primo, filho da tia Anice e do tio Nelson, né? Que se prontificaram de estarem vindo, o Marcelo também de estar acompanhando, o meu tio também é muito querido, a gente sempre está conselheiro, sempre muito amigo da gente e sempre acompanhando a tia Anice, sempre acompanhando a tia Anice e a gente fica muito bem e eu acho, acredito também que eles se sintam bem com a gente, né? Com certeza. E que vocês venham muitas e muitas outras vezes, tá? Obrigado, Thaí. Muito obrigada por vocês estarem com a gente hoje e eu agradeço também a nossa, a extensão toda da nossa família, os sobrinhos netos, né? Que estão aqui, a Ana é sobrinha neta, o Pedro também é sobrinho neto, a... o bisneto? Bisneto. Bisneto. É, sobrinho neto é a Amanda, a Amanda, a Natália, a Larissa, o Hugo, a Lívia, o Rio, a Letícia, a Letícia e nós! E que ela esteja com a gente logo com os tetranetos, né? E que ela esteja com os 10 anos, quem sabe, né? Daqui a uns 10 anos, 15 anos, a família ainda cresce mais e mais uma geração pra estar com a gente, né? No aniversário, 15 e 5! Ah, 15 e 5! Então, se alguém mais quiser falar alguma coisa, fique à vontade. A tia Anis, o tio Nelson, o Barcellos, porventura... Ah, eu queria falar assim, Thaí, eu queria agradecer porque a gente tem esse relacionamento Que é um relacionamento Apesar de a gente ser primos Praticamente Nós fomos sempre tratados E criados como irmãos Praticamente E sempre fomos muito bem recebidos Por vocês aqui O seu convite foi uma honra pra gente Eles ficaram muito felizes A gente nem pensou muito Quando ela falou assim Altair me chamou pra ir passar O meu aniversário lá Nós falamos O tempo de pensar foi esse Foi falar vamos E a gente veio E tá sendo maravilhoso Muito obrigado É bom rever todo mundo também Então quero agradecer você O Cícero A família O pai cacão Mas tudo bem O médico falou pra não contrariar ele Então a gente Então palmas pra ti Então a gente A gente vai ter pecado A gente vai ter pecado Não, não, não.